Eu sei Oh guys Oh guys Oh guys Essa é a dança do momento Vem comigo, vem sem medo Braço pro lado esquerdo Braço para o direito Desce, rebola e mexe Do jeito que satisfaz Se solta mete o louco Na dancinha do gás Oh guys Vem com MC Vitão Na dancinha do gás Oh guys Essa é a dança do momento Vem comigo, vem sem medo Braço pro lado esquerdo Braço para o direito Desce, rebola e mexe Do jeito que satisfaz Se solta mete o louco Na dancinha do gás Oh guys Oh guys Braço pro lado esquerdo Braço para o direito Braço pro lado esquerdo Braço para o direito Desce, rebola e mexe Do jeito que satisfaz Se solta mete o louco Na dancinha do gás Oh guys Vem com MC Vitão Na dancinha do gás Oh guys Oh guys E aí Dennis Tá chegando o caminhão do gás Oh guys stamina Hä マso Já kazâ Valeu Ah Mouse Ponga 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 Ponga